Olhar de ave de rapina, chego e me domina Me sinto assim como uma vez E não adianta correr, eu sei que vou morrer Que amor bendito seja Voa sobre meu desejo, use esse teu beijo Pra me insegurar Me mata assim de tanto amor Que foi que te falou que eu quero escapar Eu quero me deitar no amasso desse teu abraço Pra me abater Me mata assim de tanto amor Que foi que te falou que eu não quero morrer E se for de amor quero morrer agora Sendo com você amor a qualquer hora Com você aceito, não me importo o jeito Tempo ou lugar E se for de amor quero morrer agora Sendo com você amor a qualquer hora Vou aqui, morro, ali, morro onde você quiser me matar E se for de amor, ali, morro onde você quiser me matar E se for de amor, ali, morro onde você quiser me matar